Música 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 Cê me engano que eu me ensino e se diverti Aonde você toa? Batada da vez! Que ser um ou, 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 ou Pra matar ele e morar Ou não, ou não Se ela esparar Se ela esparar Se ela é esparar Antes, TBT é uma pena me ouvir É, quantas vezes na Leste eu te bati Porque eu tô honrando na tag Já que é TBT, garoto branco Já aprendeu a fazer rap ou não Eu te repeti, ensinar Venganar e assassinar Agora nessa batida Já que o TBT é uma casa nova Mas eu bater no rubi É sempre uma surra antiga Uma surra antiga É ser uma surra nova Pois o seu pescoço vai ser a melhor da prova Cê não entendeu por que não se deslota Ele que mata a compra, amigo Você é uma cobra E se rebasta de manobra Por isso que te deslouco, eu tô a obra Falou que ia se matar, você é conde Apanha na antiga e se apanha até hoje Pra você não, é com o último arquidão Você é bem crítico, agora isso é um fato Eu não sou homer porque eu não toco de velho Eu nasci na luta, você veio a noite raro Eu venho a noite raro, sou rock arrombado Eu venho da lei todo, venho mais esforçado Perigo dependeu, eu paro até a boi Sabe por que eu sou rock raro, a coisa é boi Esse cara vai perder de dois a zero Nego, eu te bato, eu sou sincero Falando muita merda, eu não tô erro Eu sou carrega, ela me protege Até quando eu não quero Não for no ar, pega a brana Cê não gosta da areia Vai ficar enterrado com ela Você é o cara, o dão Ele carrega a marca na tela Eu tenho marca no coração E o ódio nessa mesa Cê não tem amor Na verdade, mano, sinto te dizer Eu sei que cê é meu mano Mas agora você tá buscando A areia é tamponha, tá ligado Mas que seu tempo tá passando Tempo tá trabalhando, vem trabalhando Tô nova geração, meu tempo só tá começando Pra conhecer meu rock, esse que é o topo Presentei meu rock, corrompando Sobre o encontro, que é chino Vamos lá, senhor galera Esse foi o primeiro homem de Rubens Prats Vamos lá, então, na votação, então Daquele jeitão Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Sprat Barulho pra quem gostou das imagens Eu vi Sprat 1 a 0 Mas nós tá perdido Não é porque tudo é o que vai Volta Mas aí família, vamos vir naquela máxima energia Então, não deixa a vibe morrer A nossa energia é única É também gerar a fórmula em cima É gerar a fórmula em cima Quem não viu a fórmula em cima Bate na mãe, não se comida Então, bem geral, bem geral E aí, aí, tem várias mãos baixando em mim Bota a mão, bota a mão Em geral E aí, 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 aí Quem vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Quero ver, quero ouvir! Quem vai住 oúchero-chero-cherew Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.